Para iniciar a comparação, o iPhone 16 é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 14,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura num peso de 170 gramas. Na parte da frente, o iPhone 16 tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 16, vem somente a câmera principal dupla de 48 e de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 16 foi lançado com o sistema iOS 18 e processador Exa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com o iPhone 16 e processador Exa-Core ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 16 chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o iPhone 11 também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada Lightning para fones de ouvido. Além da bateria 3561, o iPhone 16 tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3110 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 16 são o controle da câmera na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 11 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 16 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.